Então, butucas, como sempre, as medidas e os materiais que a gente vai usar, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, tem um computadorzinho com o link clicável. Clicou, já vai direto para as medidas e os materiais que a gente vai usar. Mas, lembrando que as medidas que vocês vão usar, tem que ser de acordo com a sua filha ou de acordo com as suas medidas mesmo, que dá para fazer até mesmo para você, né? Então, o que vocês tem que fazer? Eu cortei três tecidos, tá? Intervalei aqui. Esse intervalo aqui é de 6,5 cm de um babado para o outro, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar esse detalhezinho aqui que é uma fitinha de... uma fitinha decorativa para a gente colocar aqui. Mas vocês podem colocar uma fitinha de cetim, pode colocar uma fitinha mais em conta do que essa aqui. Essa aqui é porque eu já tinha aqui no meu ateliê, tá? Mas quando é renda assim, costuma ser mais caro. Pode colocar uma fitinha de cetim também. Eu vou colocar nos três, tá? Vou costurar, olha, nos três babados. Talvez não dê para ver aí na câmera porque eles são todos da mesma cor, né? Ó, mas quando eu coloco babado dá para ver. Eu vou colocar nos três, tá? Eu vou costurar nos três babados. Vou mostrar para vocês lá. E depois que eu vou colocar essa fitinha nos três, eu vou fazer um ponto zigue-zague aqui unindo os três tecidos juntos, tá? Fazer um ponto zigue-zague unindo os três tecidos juntos. Dobrar um centímetro para dentro mesmo, um centímetro direito com direito mesmo, não tem problema. para essa parte não desfiar e também não ficar aparecendo do lado do avesso, né? E aí você vai colocar, no meu caso não tiver overlock, passa o overlock antes. Aí você vai colocar assim, ó, tá vendo? Você dobrou um centímetro, ó. E aí você vai colocar, vai colocar a rendinha, ó, vai levar para a máquina e vai costurar. Ou costura reta ou pontinho zigue-zague. Eu gosto de colocar o pontinho zigue-zague nessa hora aqui para ficar uma coisa bem segura para essa rendinha não ficar caindo depois, tá? Aí eu coloco aqui, ó, ó, tampando a beiradinha do tecido para não ficar aparecendo aquela beiradinha desfiadinha, entendeu? E aí a gente vai passar uma costura aqui. E aí E aí E aí E aí Coloquei o babado com pontinho zigue-zague, eu coloquei o ponto zigue-zague, a linha preta para vocês enxergar, mas no caso aí vocês coloquem claro em cima e escuro embaixo, ó, tá? Então o que eu fiz? Eu passei o ponto zigue-zague a volta toda Depois eu passei os pontos zigue-zague nas duas partes das laterais Uni elas pelo lado direito, coloquei direito com direito e fiz uma costura a pézinho de máquina Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa saia e vou centralizar ela Vou riscar, colocar a parte da costura aqui e fazer um risco aqui, ó E aí quando eu faço isso, automaticamente eu vou fazer do outro lado do mesmo jeito, ó Coloco o risco com a parte da costura, que foi aonde eu risquei para centralizar E faço um risco aqui, faço um risco aqui E depois eu vou unindo as partes, ó, e fazendo um risco aqui Isso eu, quando no final eu vou ter oito risquinhos desse Vou reservar essa parte aqui e vou pegar o nosso elástico O elástico, eu vou pegar ele a parte da costura, eu coloquei ele direito com direito Passei uma costura a pézinho de máquina, abri as costuras para ficar urbanizadinho E vou fazer do mesmo jeito, aonde está a costura eu vou pegar e vou centralizar aqui com o alfinete Ó, tá? E depois eu abro ele aqui, ponho o alfinete, posiciono do mesmo jeito que eu fiz lá, né? Ó, e... Tá? E marco aqui também Ó Tá bom? E agora eu pego essa parte com a costura, porque não dá dano para vocês verem a costura E junto com a parte que eu coloquei no alfinete Centralizo aqui e coloco mais um alfinete aqui Vou fazer do mesmo jeito aqui também, ó Centralizo aqui também Pra que que eu tô fazendo isso? Pra distribuir as costuras Aqui, ó E do outro lado do mesmo jeito Vou juntar, ó Pegar o meio Tá? É como se eu dividisse em quatro, em duas partes Depois em quatro partes E depois em oito partes No final você tem que ficar com oito partes Divididas do seu elástico Você terá oito alfinetes Aqui não dá pra ver Eu vou colocar um alfinete aqui na costura Pra vocês verem Que eu me baseei na costura Você vai ter aí, ó No final, oito alfinetes Tá? Você terá oito alfinetes, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito alfinetes no final E aí você pega e vem aqui onde você marcou E posiciona seu elástico Lembrando que Você tem que colocar direito com direito, né? Vou colocar direito com direito aqui E vou transferir os alfinetes do elástico Para as marcações que a gente fez Isso tudo a gente tá fazendo De acordo com o nosso molde Deixa eu adiantar minha marcação aqui Aqui minha marcação, ó Tá? Aí vou colocar onde eu marquei no elástico Onde eu marquei no principal É, no... No tecido, ó Depois de você alfinetar todas as partes Você vai perceber que a saia Eu vou deixar a medida lá pra vocês A saia vai ser maior do que o cos Só que lembrando que o cos Vocês ainda vão acrescentar mais alguns centímetros Que eu vou deixar lá no blog pra vocês Então automaticamente O tecido da saia é maior do que o elástico Então por que que é maior? Vocês vão chegar lá na máquina Vai puxar o elástico Dessa forma E vai costurar Lembrando que você deve sempre deixar a agulha parada Dentro do tecido Senão você não vai conseguir costurar Você puxa, ó E costura Então você não pode deixar muito grande Essa saia Com uma... Acrescentar muita medida Senão depois quando você puxar Que dá muito trabalho pra costurar E você não vai conseguir costurar Tá? Então você vai levar pra máquina Ela vai ficar assim, ó Aí você puxa, ó E costura Olha só Na máquina Como a minha máquina Tem como remover esse braço livre Fica mais fácil Mas se você não tiver como remover Você puxa aqui E adapta assim Dessa forma Mas como a minha tem como Então eu vou ensinar como, tá? Mas também dá Se você não tiver como ter o braço livre Você vai colocar aqui, ó Com os alfinetes Vai iniciar fazendo uma costurinha Vai iniciar com Dá um retrocesso Vou tirar esse alfinete aqui Que não vai nos atrapalhar E agora você pega Essa parte aqui, ó Tá vendo que aqui Tá maior o tecido do que o elástico Ó o elástico aqui na minha mão, ó Vê se eu chego bem pertinho Pra vocês verem, ó Ó o elástico e o tecido Então eu vou pegar E vou pôr a mão aqui A outra mão vai vir aqui E eu vou esticar o elástico O máximo que eu puder Junto com o tecido Pra poder costurar Ó, peraí Acertando sempre o elástico com o tecido E bora costurar Cegou aqui, você para e faz o processo novamente Senão você vai, a saia vai começar a embolar tecido numa única região e você não vai conseguir costurar Então sempre que tiver um alfinete você para, retira o alfinete e faz o mesmo processo novamente Porque você tá fazendo a distribuição do tecido com o elástico Tá dando pra ver? E eu tô costurando aqui com o pézinho de máquina, tá? Eu vou acelerar o vídeo porque vai ser todos iguais, tá? Música Olha, eu costurei, ó Tá vendo o elástico? Bem costuradinha Aqui a gente tá vendo o lado avesso E agora eu vou virar do lado direito pra vocês verem Ó Por isso que a saia, ela não pode ficar muito armada Com muita quantidade de tecido Eu vou colocar lá a quantidade que vocês podem aumentar Mas não pode passar disso Senão depois na hora de vocês costurar aqui dá muito trabalho Olha que linda Ai Ficou férrima, né? Ficou linda, né? Então agora O que a gente vai fazer? A gente vai personalizar essa blusa aqui Pra... A gente colocar a saia Um laço aqui Um laço de cada lado E é... Mas aí eu fiz um quadrado Vou fazer uma costura Fazendo um espaço pra desvirar aqui Pro laço também do mesmo jeito Ao invés de fazer um quadrado Vou deixar as medidas lá pra vocês Mas é um retângulo Dois retângulos pra fazer o nosso laço Então galera Eu já costurei Costurei os três O quadrado E os dois... É... É... Retângulos Agora a gente vai cortar aqui, ó Como eu costurei a volta toda Eu vou dar um pique no meio Tá? Ó... E vou desvirar Então meninas Olha só Já desvirei Passei bem passadinho O que que eu... Eu vim aqui Tá vendo? Olha... Eu só peguei Costurei rusticamente Eu tinha desvirado por aqui Então eu vou fazer a costura assim, ó Vou fazer isso, ó Tá? Pra fechar o nosso lacinho Se quiser colocar uma manta aqui Pra ficar mais bonitinho, tá? Pode ficar à vontade E aí ficou dessa forma aqui Tá? Eu peguei esse viés aqui Se você tiver um viés preto é melhor, tá gente? Lembrando que é melhor costurar Do que colar se você tiver cliente, tá? Se você não tiver... Não for pra cliente Se for pra você mesmo Não tem problema Ó... Você vai fazer isso No seu lacinho Deixa eu colocar essa cola aqui Vai fazer isso no seu lacinho Vai colar Não vai... Lembrando que se for encomenda Você não vai colar Você vai costurar, né? Colei o dedo É bom fazer na costura Mas como eu tô gravando aqui pra vocês Eu gosto de fazer mais rápido Eu confesso pra vocês Que o que eu fiz pras clientes Eu não colei Eu só costurei, tá? E aí eu vou colar E aí eu vou colar aqui, ó Tá? O laço aqui Ó... Vai ficar um laço assim E do outro lado a gente vai fazer do mesmo jeito O outro laço vai ser colado do mesmo jeito, tá? E aqui eu vou fazer uma costura É... Com caseado Bem grosseiro mesmo Pra ficar estilo festa junino Vou fazer e volto pra mostrar pra vocês A peça já pronta E olha aí o resultado final, né gente? Ficou perfeito, né? Ficou lindo E vocês acreditam Que eu vendi 200 peças dessa? Pois é Eu vou deixar um vídeo aqui É... Na quarta-feira Explicando direitinho Como vender o seu artesanato Na sua região Local, tá? E eu já vou adiantando pra vocês Que antes disso, gente Eu fiz um curso Pra saber calcular o valor Do meu artesanato Porque se você não sabe o preço Do seu artesanato Como é que você vai vender? Eu acho que o primeiro passo Pra vender É saber o valor E eu fiz esse curso, gente E adorei o curso Eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês Vocês colocam lá O e-mail De vocês E ela manda o e-book Gratuito pra vocês Já dando diquinhas Já de início Com essas diquinhas Já dá pra vocês É... Vender a peça de vocês E depois voltar lá E adquirir a parte paga Do curso Porque tem uma parte paga Que é muito boa Que é uma calculadora Que você coloca o valor De tudo lá E ela te dá o valor certinho De quanto você deve cobrar Tá bom? Ah, gente Lembrando que a gente Agora tem um grupo No Facebook Que chama Mutucas Criativa Vão lá participar Tá? E nos vemos na quarta-feira Um beijinho pra todas E até o próximo vídeo Tchau